Música O calçamento da estrada da Roselândia segue a todo vapor. As obras estão sendo realizadas no trecho entre as ruas dos americanos e Ana Maria Vaz. Tá boa, a primeira vez que faz isso aí, eu tô percebendo que tá melhorando. Isso é muito bom, porque essa via aqui de trajeto da escola é muito importante, e do jeito que estava, tava muito complicado. A intervenção integra o programa Itapevia, que irá recuperar calçadas em toda a cidade. As obras começaram em agosto e devem terminar ainda neste mês. Bom, é... tava precisando mesmo, né? Porque aqui quando chove fica um atoleiro. Música Vai melhorar bastante depois de terminar. Música Música